Foi pro baile muito louca Tipo, a gente tem que fazer uma parada antes Ainda, foi Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai acontecer, vai acontecer Vai dar PT, vai dar 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 No baile do BDJ que ela começa a sentar Vai dar PT, vai dar 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 No baile da Somatis que ela começa a sentar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Aqui no morro das pedras que ela começa a sentar Vai dar PT, vai dar 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 Fui pro baile muito louco, a fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar No baile do PD, já tá que ela começa a sentar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar, PT, vai dar No baile da São Matiz que ela começa a sentar Vai dar, PT, vai dar Vai dar, PT, vai dar Aqui no morro das pedras que ela começa a sentar Vai dar, PT, vai dar 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 Abre lá pra trás pra cá, que já vai lá pra prazer Vai dar, PT, vai dar